Irmão Se liga teu comportamento Tá ficando alterado Você pode botar tudo a perder Vê se segura tua onda Nessa onda que tu anda Desanda, descamba e perde o cartaz Não vale a pena se queimar Tampouco ficar queimado Ainda é tempo e vale a pena pensar Amigo, sou teu amigo Tô preocupado contigo Você não pode me decepcionar Porque quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adiantará Ajoelho tem que rezar Porque quando o bicho pegar Não vai dar nem pra correr E não adiantará Ajoelho tem que rezar Não entra nessa, meu amigo Sai da zona de perigo Vê se não dá sorte pro azar Fica ligado no que eu digo, meu mano Fecha comigo, de repente o bicho pode pegar Eu não tô de papo furado Pra você ficar bolado Tem gente que tá pagando pra ver Se liga teu comportamento Tá ficando alterado Você pode botar tudo a perder Vê se segura tua onda Nessa onda que tu anda Desanda, descamba e perde o cartaz Não vale a pena se queimar Tampouco ficar queimado Ainda é tempo e vale a pena pensar Amigo, sou teu amigo Tô preocupado contigo Você não... Tchau! 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 Treat you well Treat you well Treat you well Oh boy, you want your look on things I ain't playing It's for real what I just told you now It's up to you to decide What you want Cause I know what all I want and it's you I know that you want the same as I do So drop everything and come and love me Come here, get close, there is something I wanna say Let it be our little secret Oh, yeah